Música Agradeço pela família que eu tenho, por estar aqui na igreja, né? Porque muitos não podem, né? Estão em hospitais, muitos estão aí e não podem estar aqui, né? Na igreja, nós estamos aqui, né? Agradecendo. Eu agradeço, meu Deus, por todas as bênçãos que eu tive esse ano, né? Eu dei um salão, Deus tem me concedido muitas bênçãos no meu trabalho, mas eu sou desimista fiel. Eu conto para os irmãos, que a gente que é desimista, Deus abençoa em dor. Às vezes eu fico assim, maravilhada com as coisas que acontecem comigo. Chega cliente que eu nem espero. Aí, de repente, Deus tem me abençoado, entendeu? Mas eu sou fiel e quero ser fiel na casa de Deus. Seja fiel, irmão. Deus vê todas as coisas. Amém. Eu agradeço também pelo meu esposo, pelo marido que eu tenho, a família abençoada que eu tenho, Senhor. Eu agradeço também pelo meu esposo. Eu agradeço também pelo meu esposo. Obrigado.